Boa noite! Que bom estar com vocês. Conheço agora as principais notícias de Ossão Gonçalo na noite dessa quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Vem com a gente! Um dos principais acusados de chefiar o tráfico de drogas no Jardim Catarina foi preso pela polícia civil na última quarta-feira. Conhecido como GB do Catarina, ele foi encontrado escondido em uma mansão de luxo lá em Búzios. Ele é apontado como um dos responsáveis por uma série de arrastões nas rodovias de São Gonçalo nas últimas semanas. O Grupo Revelação fez um show nesta quinta-feira na Rádio Mania, no centro de Niterói. Além de cantar os grandes sucessos já conhecidos pelo público, o grupo ainda falou sobre o novo projeto, um DVD que sai ainda esse ano com participação de Xander Pilares. Um jovem de 21 anos que foi encontrado ferido no elevado do Joar, na zona sul do Rio de Janeiro, acabou falecendo. O Otávio Nascimento de Andrade foi encontrado ontem pela família, morto no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O corpo do jovem tinha marcas de agressão e a família acredita se tratar de um crime de homofobia. Para mais notícias, acesse ossalgonçalo.com.br e nos siga nas redes sociais, arroba ossalgonçalo. Até mais! Tchau!